Oi, eu quero dividir com você minha intimidade. Na hora do banho, enquanto a água esquenta, eu dou um jeito de armazenar para reusar depois. E aí eu fecho a torneira para passar creme no cabelo, me ensabuar. Vou lavar a calcinha. E tudo isso em cinco minutos. A gente pode inventar um monte de truque para economizar água e aí não vai faltar. De gota em gota, a gente faz a diferença.